Música Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Teca do Coisas da Teca e no passo a passo de hoje a gente vai fazer esse porta celular é um porta celular que eu fiz pensando pra gente carregar o celular dentro da bolsa e manter o celular sempre protegido é uma peça bem facinha de fazer, eu tenho certeza que você vai gostar se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve porque sempre tem um vídeo novo que eu faço com muito carinho pra você todos os materiais que a gente vai utilizar nessa aula você encontra na minha loja o link tá aqui na descrição do vídeo vale a pena a visita que tem muita coisa bacana, eu tenho certeza que você vai gostar pra fazer o porta celular, a gente vai cortar duas vezes no tecido da parte de fora na medida de 15 por 20 duas vezes no tecido da parte de fora um dos tecidos eu já fixei ele aqui na manta acrílica passei uma costurinha aqui do lado pra fazer o bolso onde vai encaixar o celular a gente vai precisar de dois tecidos na medida de 15 por 15 um dos tecidos eu também fixei ele aqui na manta acrílica com uma costurinha do lado pra fazer a aba a gente vai precisar de dois tecidos na medida de 7 por 10 centímetros e um deles eu também já fixei aqui na manta acrílica e também vamos precisar de um viés de mais ou menos 5 centímetros quem não quiser usar o viés pode também usar qualquer outro tipo de botão tá, gente, do porta celular a gente vai começar aqui pela aba a gente vai posicionar aqui, ó os tecidos direito com direito posiciona bem certinho e vamos costurar três lados esse lado, embaixo e aqui do lado aqui em cima vai ficar aberto, tá? que a gente vai precisar desvirar faço uma costurinha reta com um pezinho de máquina bem simples depois de passar essa costura antes de desvirar corta aqui, ó o excesso de manta e de tecido aqui das laterais tá, aí agora a gente desvira aqui por onde ficou aberto e passa o ferro só desvirar e passar o ferro costurei a abinha vai ficar assim agora a gente vai pegar o velcro a parte mais macia a gente vai costurar aqui como que a gente vai fazer? a gente posiciona aqui, ó meio centímetro aqui da borda vai posicionar e vai passar uma costura reta na volta toda pra prender esse velcro aqui na abinha costurei o velcro vai ficar assim tá vendo? aí, ó, a gente vai pegar essa abinha vai dobrar ela ao meio vai dar um piquezinho pega o tecido da parte de fora que já tá preso aqui na manta também dobra ele ao meio e dá um pique porque a gente vai fixar essa abinha meio com meio o velcro vai ficar aqui pro lado de baixo, tá? então, posiciona aqui meio com meio e passa uma costurinha reta a gente vai pegar o tecido do bolso vamos posicionar aqui direito com direito bem certinho e aqui em cima a gente passa uma costura reta tá? só na parte de cima nas outras laterais não passa essa costurinha reta com um pezinho de máquina passei a costura reta agora a gente vai desvirar vamos colocar tudo aqui pra trás, ó pode passar o ferro também e aqui a gente passa uma costura reta tá? só pra dar um acabamento perfeito aqui nesse bolso depois de passar a costura reta aqui em cima a gente vai virar o bolso e passa uma costura reta aqui nas três laterais pra fechar aqui os dois tecidos e isso vai facilitar na montagem depois de costurar o bolso ele vai ficar assim aqui na parte do bolso eu costurei o velcro bem aqui no meio na parte que vai ficar pra fora agora a gente pega a parte de fora que tá aqui na manta a gente vai posicionar aqui bem certinho e vamos passar uma costura reta aqui em toda a volta tá? desse lado aqui embaixo e aqui do outro lado aqui em cima não vai ficar aberto que é onde vai encaixar o celular olha costurei o bolso aqui vai ficar assim o nosso porta celular já tá quase pronto agora eu vou pegar a outra parte do tecido de fora vou posicionar aqui direito com direito quem quiser pode alfinetar e a gente vai passar uma costura reta na volta toda vai ter que deixar aberto mais ou menos seis centímetros sete centímetros pra desvirar pode deixar aqui embaixo ou aqui do lado isso vai ficar a critério de vocês todos os materiais que a gente tá utilizando nessa aula você encontra na minha loja de tecidos o link da loja tá aqui na descrição do vídeo visitem porque tem muita coisa bacana eu tenho certeza que você vai gostar costurei aqui toda a volta deixei a abertura aqui embaixo pra gente desvirar antes de desvirar corta o excesso aqui das laterais de tecido e manta cuidado pra não cortar a costura agora é só desvirar vai fazendo isso com bastante calma que vai dar super certo nesse momento vocês pensam meu Deus teca não vai dar certo vai sim é só ir puxando aqui ó e desvirando com bastante calma que vai dando certo tá depois de desvirar pode também passar o ferro vou desvirar aqui o meu porta celular e já volto pra mostrar ele pra vocês olha gente então desvirei passei o ferro aqui embaixo pra fechar quem não quiser fazer pontinho invisível pode passar duas costuras retas uma com o pé de máquina e a outra bem na pontinha porque aí você já fecha aqui por onde a gente desvirou e você vai ter o seu celular sempre protegidinho aí dentro da sua bolsa uma peça simples rápida de fazer e que fica muito charmosa eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo todos os materiais que a gente utilizou nessa aula você encontra na minha loja de tecidos se você não é inscrito aqui no canal se inscreve porque sempre eu trago vídeo novo que eu faço com muito carinho pra vocês o link da loja tá aqui na descrição do vídeo um beijo e até o próximo passo a passo e aí Obrigado.